Aplausos 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 Vamos, vamos, sempre, 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 sempre. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? Vamos lá. Obrigado. 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 E aí, vamos, vamos! 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 O que é isso? 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 O que é isso?